Se você não tem aluno, está desesperado, não consegue aumentar esse número de alunos, você precisa assistir esse episódio do Descomplicando, onde eu vou descomplicar a criação de conteúdo. Antes de começar a fundo, antes de começar, mãos na obra, olha só, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, mãos na obra é só o último. Antes de chegar aqui, vamos entender o que seria esse triângulo. Provavelmente já deve ter visto eu falar sobre ele, mas vamos lá, vale sempre repetir, porque eu sei que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, vocês estão rolando o feed, estão fazendo outras coisas, então eu quero que vocês prestem atenção, porque você está sem aluna, porque você está velho, você está voando e não está prestando atenção em nada. Vamos lá, vem comigo. Existem três tipos de pessoas, três, três tipos de clientes, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Vamos entender que isso aqui também é um iceberg. iceberg, aqui está o oceano, daqui a água vem do oceano, aqui você só está enxergando a ponta do iceberg, o que está embaixo aqui, você não está enxergando nada, o Titanic está mais ou menos aqui. Vamos lá. Tipo 1, tem uma pessoa aqui, o tipo 2 tem 20 pessoas aqui e o tipo 3 tem 100 pessoas aqui. Dizem que a cada uma pessoa que está no tipo 1 existem 20 aqui, a cada uma pessoa que tem aqui tem 20 aqui. O que seria esse tipo 1? É aquele tipo de pessoa que ele sabe que precisa treinar, ele está desesperado, ele sabe que precisa, é um cara que gosta de treinar e ele vai pesquisar para o preço, ele vai atrás do cara, ele vai atrás de ti, ele vai ligar para as academias do bairro, ele vai chorar para o preço e com certeza ele vai para o cara, para a academia que mais deu condições para ele. Sei lá, mais parcelas, diminuiu um valor à vista, deu um carro zero quilômetro na aquisição do plano, sei lá, é briga para o preço. Então, o teu ticket está 300 pila, 300 reais, acaba caindo para 200 porque tem choro mesmo e esse cara é o tipo 1. Então, ele sabe, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ele sabe e procura. Então, ele te procura. Ele sabe o que precisa e te procura. O tipo 2 tem 20 pessoas ali, então hoje tu atinge só 1. O tipo 2 ali é o seguinte, é aquele cara que sabe que precisa, mas não procura. O cara já se inscreveu em uma academia, ele já se inscreveu em outra academia, foi nas low cost, fez aqueles planos anuais, vai um mês, o atendimento é sempre o mesmo e no fim ele se acostumou com isso e por isso que ele não volta mais. Então, ele nem procura porque ele sabe que aquela rotina é sempre a mesma. Tem academias, inclusive, que o segundo Almeres fala, e eu concordo, tem academias que só precisa trocar a placa para virar um açougue. Então, isso é um atendimento de uma academia. Então, esse cara aqui, ele já está saturado, ele sabe e não procura. Deixa eu botar aqui, ele sabe e não procura. Ele está desesperado, ele sabe que precisa emagrecer, ele sabe que precisa ter um treino regular, só que como ele já está acostumado e nunca teve resultado, porque o atendimento é sempre o mesmo, ele não procura. Tipo 3, tem 100 pessoas aqui, aqui que está a nossa mina de ouro. Ele não sabe, ele não sabe e, obviamente, não procura. Ele não sabe, ele está de bem com a vida, ele nunca fez atividade física, se ele fez faz um tempão e hoje ele está de bem com a vida e não se importa tanto com isso, até falta de alerta, ele tem que, todo mundo precisa, né galera? Até tu que está assistindo esse vídeo, tu precisa treinar, todo mundo, o corpo foi feito e vai se movimentar. Só que ele não sabe disso ou está nem aí. É óbvio que ele não vai te procurar, tá? Aí que vem galera, o segredo desse vídeo que eu vou ensinar vocês como atingir tanto o 20 aqui, ó, quanto o 100. O 20 é mais fácil, ele sabe que ele precisa, então no momento que tu te mostrar, te apresentar no ambiente de trabalho, nas redes sociais, de uma maneira que chame a atenção dele, ele vai correndo pros teus braços. Já esse aqui é um desafio um pouco maior. Tu precisa criar um conteúdo melhor, enfim, que eu vou ensinar aqui como fazer esse conteúdo melhor. Esse cara aqui que está a mina de ouro, tá? É aqui que vai fazer a tua agenda lotar, vai conseguir pagar tuas contas no final do mês, vai conseguir conhecer Punta Cana, vai conseguir conhecer outros países, enfim, não vai ficar sempre no teu bairro lá, com todos os teus amigos que estão viajando, teus alunos estão viajando, tu tá lá, enfim, máximo, indo pra cidade vizinha, tá? Eu passei por isso por muito tempo, então eu sei o que que seria isso, então provavelmente tu deve estar passando por isso. Pra mudar esse cenário, tu precisa atingir essa galera aqui, ó, principalmente o 100, tá? Aqui também tem, mas aqui tem mais. Eu quero 100, eu não quero 20 alunos. Aqui, esse iceberg, ao contrário, na verdade não é um iceberg, é só um funil, pra vocês entenderem como é que é o funil de conteúdo. Aqui é uma boca aberta, tá? Então, aqui tu vai gerar conteúdo, que eu vou ensinar como fazer isso depois. Conteúdos. Conteúdos mais gerais, galera. Vocês vão criar treinos, vão criar dicas, erros, enfim, depois eu vou mostrar que tipo de conteúdo vocês podem criar aqui embaixo, ó. Mas aqui a ideia é gerar conteúdo. Postar, 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 gerar valor pras pessoas. Pode ser tanto na internet quanto presencial. Um pouco tu treina lá, tu quer aluno de personal, senão, tu vai começar a conversar com o pessoal, tu tá te relacionando, tu tá dando dicas, tu tá criando conteúdo presencial ou online, tá? Depois, galera, tu vai gerar tanto valor pra essa galera, tu vai chamar atenção. E esse aqui é uma fase de atenção, tá? Tu vai chamar atenção da galera pra ele, opa, existe o fulano, deixa eu ver se o cara é bom, se você vai ver, ah, gostei desse vídeo. Ele te segue. Então, tu acabou de prestar atenção nele. Aqui chegou a hora de engajar o cara, tá? Aqui é gerar lead, que nós chamamos. Então, o que acontece? Vai chegar num determinado ponto que tu vai abrir inscrições pra alguma coisa. Um pouco, tu tem um programa de emagrecimento e tu vai oferecer 21 dias gratuitos pra esse cara. Os caras que estão te assistindo. Como é que tu faz isso? Cara, tu pode postar um videozinho, tu pode postar um texto, tu pode postar uma imagem falando assim. Vai ocorrer lá no dia 6 a 13 de janeiro, a semana do emagrecimento. Onde eu vou compartilhar, onde eu vou liberar a minha agenda na academia tal, endereço tal, 100% gratuito. Mas pra você se inscrever, você precisa comentar aqui embaixo. Eu quero que eu te mando pelo direct o link do WhatsApp pra gente marcar essa consultoria gratuita. Pode ser uma semana, pode ser duas semanas, pode ser três semanas. Não interessa. Tem que gerar valor, tá? Eu uma semana antes um pouco, pegou um pouco o cara falha, o cara deu problema com o filho, ficou doente, não foi. Então aumenta esse prazo, bota 21 dias pra ser mais garantido. O cara que deu o telefone pra ti, ou o cara que falou contigo no WhatsApp, virou um lead teu. Virou um lead teu. Ó, eu tenho contato do cara, tenho e-mail, tenho telefone, não sei o que tu vai pedir pra ele. É bom o telefone direto. Beleza, chegou lá no evento, começou dia 6 de janeiro, papapá. Ah, são 21 dias, vamos botar mais dias aí, eu falei 6 a 13, vamos botar de 6 a 27. Então ficou quase o mês todo de janeiro, gratuito, tu gerando valor pra essa galera. Beleza, chegou lá no dia 27 de janeiro, tu vai mandar um e-mail, enfim, tu vai avisar a galera também. Ó galera, infelizmente, eu tenho que pagar minhas contas, e a ideia aqui é agora oferecer meu trabalho pra vocês, e tem um brinde, por vocês terem confiado no meu trabalho, eu vou dar uma caixa JBL pra vocês, eu vou dar um relógio Mi Band, não sei, um brinde pra quem se inscrever, caso o cara queira continuar no programa de emagrecimento. Então lá no dia 27, chegou a hora da venda, que vem aqui, que é a venda, né? Venda, é conversão, conversão, é isso. Então aqui galera, essa é a estratégia que vocês precisam criar, e hoje vocês não estão fazendo isso. Ah, não sei mexer na internet, não sei mexer, não tem Facebook, não tem Instagram. Cara, tu vai ter que criar Instagram, hoje as pessoas não saem do celular. Se tu pega avião seguidamente, na próxima vez que vocês forem no aeroporto, tem que ficar esperando, dá uma olhada no panorâmico, faz uma visão panorâmica da situação. Galera, 99% das pessoas estão no celular, e tu não está no celular gerando valor, mostrando o serviço, mostrando o teu trabalho. Tem que estar galera, tem que estar, não adianta fazer cartãozinho de visita, ninguém dá bola mais pra cartão de visita ou panfleto. Então isso aqui pode ser feito também na presencial, por que que não? Tu está na academia, só que aqui tu vai atingir essa galera, aí que eu digo. Se tu fizer isso na academia, tu está atingindo só essa galera aqui, não faz sentido. A ideia é pegar essa galera aqui e essa galera aqui. Então, isso aqui na internet tem muito valor, mas funciona no presencial também. Só que claro, tu vai pegar um aluno ao invés de 20, tu vai pegar um aluno ao invés de 100. Eu fiz muito isso lá no início, eu usava muito o pessoal que ficava na esteira, eu abordava as pessoas que ficavam na esteira, porque teoricamente o cara que está na esteira, o cara está um pouco mais pra baixo. O cara está 20 minutos na esteira, 30 minutos na esteira, vai embora, faz isso por um ano. Pô, o cara está precisando de uma atenção que a academia não está dando. Então eu chego lá, ofereço um trabalho gratuito e tiro o certeiro, tá? Eu fico a hashtag, eu fico a dica aí. Como criar conteúdo? Meu Deus, como é que eu vou criar? Galera, primeiro passo, escolher o nicho. Tu é especialista em quê? Força, levantamento de peso olímpico, HIIT, grupo de corrida, Zumba, aula na praça, não sei. Tu tem que gostar de alguma coisa que desperte a atenção em ti, tá? Feito isso, tu vai começar a pensar no conteúdo que tu vai gerar pra esse teu nicho, pra esse assunto que tu é especialista. Hoje eu sou especialista em funcional e cross. Então eu só posto sobre funcional e cross. Eu não vou ficar postando sobre musculação porque não é meu público, tá? Por mais que eu tenha estudado já musculação, mas vem sete anos que eu não venho estudando nem praticando. Não vou ficar postando coisa de musculação. Se um aluno me procura e quer treinar musculação, que já aconteceu várias vezes, eu encaminho pra um colega, porque eu não gosto disso. Outra dica. Eu vou fazer que nem o Sobral, hashtag da aula. Tem hashtag dica 1 e hashtag dica 2. A dica 1 nem lembro mais qual era. A dica 2 é tu te especializar e atender um ponto. Não começar a atirar pra todos os lados. De manhã tu dá aula de Zuma, de tarde tu dá aula de CrossFit, de noite tu dá aula de Corpo de Corrida, no outro dia, muda o dia, terça-feira. Tu dá aula de Step, aí de tarde tu dá aula de sei lá o que, natação. Cara, tu não é nada. Tu ao mesmo tempo que tu é tudo, não é nada. Tu começa a cobrar 10 reais aqui, 5 reais ali. Quanto mais específico tu for, quanto mais se especialista numa área tu for, maior vai ser teu ticket, mais autoridade tu vai virar nesse assunto. Fazendo tudo tu não vai virar autoridade em nada. Eu fiz isso no início, tá? Então a dica 2 é essa. A dica 1 não lembro mais como é que é. Tá, vamos lá. Como tu vai descobrir isso? Eu quero que tu liste no final desse vídeo 5 dores. 5 dores, botei aqui em singular. 5 dores que o possível cliente teu sente. Não dor física, dor, dor. Se você quer um programa de emagrecimento, qual é a dor dele? A calça não entra mais, vergonha de botar biquíni na praia. Qual é a dor do cara que quer nadar? Pô, o cara não tá conseguindo nadar mais de mil metros, o cara fica frustrado. Como melhorar a tua performance na natação? O cara que quer corrida, como melhorar, como diminuir o pace de 5, né? O 5, 10, como diminuir esse pace? Enfim, o cara tá frustrado, ele não consegue diminuir o pace, dói o joelho, o cara tá com dor, o cara tá com psicológico. Essa é a ideia de tu listar 5 dores, tá? 5 medos. Então, tu tem que listar 5 medos. O que acontece se ele não conseguir, por exemplo, o cara que tá com gordura, a calça não entra, é a dor dele, mas qual o medo? Ah, mas quando chegar nos meus 50 anos, será que eu vou estar assim? Será que eu vou morrer? Será que eu vou estar tomando remédio? Enfim, tu tem que listar isso, galera. Quanto mais, melhor. Eu vou botando 5 só pra facilitar a vida de vocês. E o sonho? O cara que conseguir botar a calça? Pô, é um sonho que ele vai realizar porque ele vai conseguir botar a calça dois números a menos. Ele vai conseguir ir pra praia, botar uma sunguinha que ele nunca conseguiu pôr. Com vergonha, vai conseguir botar a sunguinha não branca, amarelinha, tá legal. Então, sonho, dor, medo, sonho, objeções. Quanto mais itens vocês aumentarem aqui, galera, mais opções vocês vão ter, mais ideias pra criar conteúdo na internet. Tá? Então, feito isso, a gente vai para tipos de conteúdos, tá? Existe, eu botei aqui a sigla pra não esquecer. Existe texto, vídeo e imagem. O vídeo converte mais, tá? Por isso que eu faço bastante vídeo. Mas é um pouco que tu começa com vergonha, não tá com intimidade com o celular ali. Não precisa ter câmera profissional, né? Celularzinho já consegue. Começa com texto, começa com texto. Bola um textinho, fala sobre o hit lá, papapá. Bota um texto com imagem, tem o site Canva, que eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês baixarem esse Canva, um aplicativo que tu consegue criar uma imagem gratuito. Então, tu pode botar uma imagem com texto no corpo. Mas eu recomendo, galera, fortemente que vocês façam vídeo. Porque o cara que tá assistindo te identifica muito mais contigo. Porque tu consegue expor a tua real personalidade, como é que funciona mesmo a tua didática também interessante. Então, eu fortemente recomendo que vocês façam vídeo. A regularidade, tá? Botei uma semaninha aqui, um mês, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. É claro que eu falaria pra vocês postarem um vídeo por dia. Mas é muito, muita ganância. Nem eu postava um vídeo por dia no início. Hoje eu posto de dois a três por dia. Mas o que vocês precisam entender? Vocês não fazem nada hoje, nada. Então, se vocês conseguirem, toda terça e toda quinta, postar algum conteúdo. Aqui pode ser vídeo. E aqui pode ser uma imagem. É melhor que nada. Concorda? Não tem nada. Tu vai ter duas vezes por semana. Se conseguir isso aqui com regularidade. Regularidade, regularidade. Regularidade. Vai indo. Pô, ficou dois meses. Começou a ter intimidade com a câmera. Tu viu que não é tão ruim assim. Tu tá vendo o resultado. Pô, tu conseguiu. Tu fez o funil de vendas. Gerou uma venda. Pegou gosto. Pô, conseguiu 300 por mês. Tu vai começar a fazer mais. Então, tu vai começar a aumentar essa frequência. No pouco que tu fez três vezes, tu vai passar terça, quinta e sexta. 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 Aos poucos, tu vai aumentando isso. É muito melhor fazer isso devagarinho do que tu querer botar x, 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 x numa semana e na outra nada. Ah, deu preguiça. Não consegui. Na outra também não. Aí, lá pela quarta, sexta e sexta, quarto mês, tu vai, chega a botar dois por dia. Isso aqui não é regularidade, galera. Isso aqui é uma bagunça e tu vai confundir mais a tua audiência. Então, eu prefiro fazer uma vez por semana regular do que várias vezes. Uma semana, na outra semana tu falha. Na outra semana tu falha de novo. Na outra semana tu vem. Existe uma frase aqui, ó. Antes da quantidade, tem a frequência. Tu precisa ter uma frequência antes da qualidade. E o Ericko Rocha fala muito, eu tinha uma pulseira no punho, que o meu filho perdeu, que é, feito é melhor que perfeito. Tu nunca vai estar pronto. Ah, acordei. Pum, acordei. Sexta de manhã, estou pronto para gravar vídeo. Estou perfeito. Nunca vai chegar esse dia, galera. Então, tira isso da cabeça. Feito é melhor que perfeito. Bota isso na cabeça, na verdade. Feito é melhor que perfeito. Vocês nunca vão estar prontos para fazer um vídeo. Vocês nunca vão estar prontos para fazer um texto. Ah, vou me importar muito que as pessoas vão achar de mim, minha barba mal feita, cabelo branco aqui. Galera, não dá bola. Dá bola com o que tu é capaz de gerar para as pessoas. Transformação. Isso é um ponto muito importante também. Tu conseguir gerar transformação na vida das pessoas. Não basta só criar conteúdo por criar. Não, tem que ter qualidade de conteúdo. Esse é um ponto bem importante também que a gente precisa destacar. Então, a regularidade é fundamental para ter excelência ali na frente. Até porque vai estar gerando conteúdo, precisa ter regular para a tua audiência entender que tu precisa ter regularidade para o teu cliente entender, o futuro cliente, que aquela rede social ali, o fulano digital, o Rodrigo Zaga, ele está tendo o conteúdo regular. Mãos à obra, galera. Então, o que tu precisa? Precisa para começar a criar um videozinho bacana aí. Celular. Quem não tem um celular hoje, né? Celular. Um microfone, eu acho interessante. Tu consegue um microfone? Tu consegue um microfone de fio aí por R$ 79,00? Ah, não tem dinheiro, professor. R$ 79,00 é uma pizza. Sabe aquela pizza que tu comia semana passada, mês passado? Tá aí. Deixa de comer a pizza, compra o microfone e está feita a charada. Tá? Então, celular e microfone. Até poderia botar luz, poderia botar não sei o quê. Não. Um ponto importante é o tripé. Tripé. Existe tripé aí de R$ 25,00 a R$ 2,000. Então, um bom aqui é uns R$ 60,00. Tu consegue um bom aqui. Botei um R aqui, um S. Não tem dinheiro também? Poxa vida. Ao invés de comprar carne vermelha, compra um franguinho que custa uns R$ 5,00, R$ 6,00 o quilo. Fica comendo o mês todo esse frango e já economiza para comprar o tripé. Viu só? Como tudo a gente se resolve, não precisa ganhar mais. É só gastar menos. Tá? Beleza. Pegou o celular, tripé, microfone. Tu está pronto para gravar o teu primeiro vídeo. Edição. Tem que ter edição, né? A não ser que tu consiga gravar um vídeo que não precisa de edição. Pode, já fiz isso. Botava programado ali de 5 segundos, apertava, ia lá correndo para a fim da câmera. Pá, 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 pá. O vídeo ficou bom, ficou só o finalzinho, o ruimzinho. Posta direto. Mas, geralmente, tu precisa de edição. Tá? A edição, eu tenho um programa que eu vou deixar aqui embaixo também para vocês baixarem, junto com, botar aqui em cima. Que é o Power Director. Power Director. Esse editor de vídeo, de todos que eu usei, é o mais didático, é o mais fácil. Pega o videozinho completo, tu vai conseguir recortar ele, bota um texto em cima. Então, tu vai conseguir gravar um videozinho bacana com música no fundo. Só cuidado essa questão da música. Quando tu for começar, sei lá, a impulsionar, que é um outro assunto completamente, que eu poderia gravar um video só sobre isso, que impulsionar a publicação, tu tem que ter músicas sem direitos autorais, tá? Daí não dá para pôr qualquer música. Então, recomendo que não ponha música se for botar. Caso for botar, bote aqueles que não têm direitos autorais. Então, lá no YouTube, tu bota lá, música sem direitos autorais, tu consegue baixar vários. Power Director é um programinha bacana que vocês podem utilizar. E é isso. Vocês precisam, tem tudo aqui. Isso aqui é gratuito, tá? Claro, vai aparecer a marca d'água deles para comprar, daí tu não me lembra quanto é que é o valor, tá? Mas tem como comprar também. É, é, o valor é bem acessível. É um valor anual. Então, recapitulando. Existem três tipos de pessoas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hoje, tu tá atingindo só o tipo 1. É o cara que briga por preço. É por isso que tá sem dinheiro. Tu tá dando só desconto, desconto, tá sem dinheiro. Tu precisa cobrar bem e cobrar dessa galera aqui, ó. Como fazer isso? Criando conteúdo, engajando elas, oferecendo uma programação, uma semana gratuita, 21 dias gratuitos. E nesses caras que se inscrevem nesses 21 dias gratuitos, tu vai fazer a venda, tá? Como tu vai gerar conteúdo? Listando as dores, os medos, medos, os dores, os medos, os sonhos, objeções, enfim. E a partir dessa lista, tu vai listar, né? Pá, 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 pá. Quanto mais, melhor. Podia ser 10 aqui. Feito isso, tu vai começar a escolher que tipo de conteúdo tu vai postar. Imagem, vídeo ou texto? Prefiro vídeo. Regularidade. Duas vezes a semana. Duas vezes a semana já tá bom, tá? Vou deixar eu te pagar aqui pra vocês gravarem aí. Duas vezes a semana já tá ótimo. Deixa eu deixar aqui. Duas vezes a semana. Já tá ótimo pra começar. Quer começar uma? Começa. Mas já que tu tá te ocupando, fazendo isso, já mata dois, né, galera? Mata dois já. A dica que eu dou, que é uma função que a gente tá fazendo agora, a gente tá pegando um dia, dois dias pra gravar todos os vídeos do mês que tá vindo. Tem uma estratégia bacana. Vamos supor que isso aqui é janeiro, tá? Fevereiro. Na última semana de janeiro, tu vai lá, para um dia, grava, edita tudo e já deixa tudo pronto. Tu não precisa ficar te ocupando durante as semanas. Precisa de um celular, todo mundo tem. Microfone, eu acho que é interessante, porque se o áudio tá ruim, o cara já sai do vídeo. Tripé, né? Tripé é interessante, porque não tem como tu apoiar algum lugar. Até tem como tu apoiar algum lugar, mas fica desconfortável. O tripézinho é barato, dá pra adquirir. Feita a gravação, tu precisa editar. Tá aqui. Power Director. Tá? Então eu te dei, galera, receita do bolo, dei tudo bonitinho pra vocês conseguirem começar a criar conteúdos agora em 2020. Não sei em que momento tu tá assistindo esse vídeo. Isso é início do ano, metade do ano, isso é em 2022. Não interessa, o ano que vocês estiverem é sempre o dia que precisa começar. Não deixe pra amanhã, não deixe pra depois. Pode começar hoje. Você precisa de um nicho. Nicho de atuação. Que pode ser emagrecimento, emagrecimento pra terceira idade, emagrecimento pra jovens, noivas. Não sei. Tem que escolher alguma coisa que tu te identifique. Vê os alunos que você possui hoje, caso tenha, e vê qual é a característica deles. Puxa, todos são advogados. Pô, te especializa então treinamento físico para advogados. Começa a postar isso. Vocês vão ver que tem muito resultado, vocês vão ter muito resultado se fizer isso. Não só advogados, um pouco tu... Ah, treinamento físico para empresários. Pô, empresários é um campo grande. É só dicas, galera, vocês precisam identificar isso, tá? Tudo isso, tu tem que ter um nicho, tá? E tirar pra todos os lados vão dar certo. Seja bem assertivo, quanto mais assertivo, melhor. Ok? Te inscreve no canal, clica aqui embaixo, clica no sininho para receber as notificações. Tem workshop, tem e-book, tudo gratuito para vocês se inscreverem, baixarem lá. Tá tudo aqui embaixo. Valeu! E aí E aí E aí